Bom dia meu pessoal, tem um excelente domingo aí abençoado, eu tô aqui na lavoura de café do meu sogro É aqui gente, pra você ver que coisa bonita, hoje dia 19 de dezembro, dia 19 de dezembro Nesse excelente domingo, que hoje é o aniversário da minha esposa, vem cá meu amorzinho Aparece aqui com o seu, seu, seu chefe aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui é a lavoura de café do pai dela Aqui estava aqui eu e ela ó, presenciando a lavoura de café o ano que vem, tem dinheiro no bolso Agora eu falo uma coisa, tem muita gente que às vezes reclama que não acha serviço Quando é na colheita de café, não acha gente nem com bomba pra café Ô dia difícil viu, aí ninguém quer trabalhar nesse dia, o povo reclama porque não tem serviço Você veja como é que é, eu trabalho todo dia em Cacoal, não falta serviço Tem que largar meu serviço lá pra vir ajudar meu sopar café, porque não acha apanhador É uma coisa incrível Olha pra vocês verem, que trem gostoso, olha aí ó Que pé de café bonito, tá carregado Gente ó, 4.500 pé de café ó Tá tudo esse tipo aqui, um pé um pelo outro Esse ano deu café, o ano passado deu pouco Deu 4.500, deu 34 sacas de café limpa Esse ano acho que vai dar umas 70 sacas limpas Esse ano dobrou de café, olha pra vocês verem ó Que é a segunda colheita dele, olha pra vocês verem como é que tá bonito gente Olha que pé de café bonito Tá vendo, tô quase pensando de pegar a meia com meu soco café E aí dá mais né gente, tem melhor que eu fui por lá Mas aí é, pura verdade Olha aí ó, olha que pé de café bonito gente Tá aqui lavourão de café, some lá pra baixo Aqui tem 4.500 pé de café Por lá de baixo da estrada tem mais 9.000 pé Só que lá é do irmão É do cunhado do meu sogro Do tio da minha esposa Mas aqui é do meu sogro mesmo Olha que vocês verem, olha esse café bonito E o pior de tudo gente Tá um pé pelo outro ó Não tem como falar que não é Olha pra vocês verem ó Olha que café, tá vendo? Olha, café demais da conta E aqui tá o gado desse Que é pra tirar o leitinho Pra fazer aquele queijinho saborioso Né ô boi? Não, mas esse boi não dá leite não Que dá leite às vagas Olha aí ó Que coisa Aqui ó E aqui tá aqueles cachorros bravos ó Vem cá meu tupi Meu neguinho bonitinho Esse aqui é amoroso Quando eu chego toda vez que ele tô aqui Ele já vem no meu pé Isso é porque ele não é acostumado junto comigo Imagina né gente Olha que bivinho semoloso E você nega Vem cá nega Vem cá nega Vem cá neguinha Vem cá neguinha Vem cá Esses aqui são todos amorosos Olha isso aqui bonito Olha que sonho Que lindo É Onde a gente tá Ele tá no pé da gente Então eu falo que o cachorro É o melhor amigo do homem E é mesmo Tá vendo? Onde a gente tá Ele tá na companhia Cuidando da gente Melhor amigo da gente Isso aqui ó Tá vendo? Primeiramente Amigo da gente é Deus né gente Segundo tá aqui ó Os bichinhos ó Ó isso aqui sim É amoroso pela gente Então você tá Ele tá no seu pé cuidando Né nega Bonito É vergonha E você né E você meu tupizinho Você é vergonha Esse daqui É o mais você é vergonha Da família ó Safato Ainda ficou Eu não sei lá Pra ver se ele vê a cara dele Ó